O primeiro-ministro garante a Timor-Leste se ela enfrenta crise combustível. O primeiro-ministro garante a Timor-Leste se ela enfrenta crise combustível. O primeiro-ministro garante a Timor-Leste se ela enfrenta crise combustível. Em caso de extrema necessidade, o governo e a empresa estatal, a Timor-Leste, que pela ativa, também tem a ver com a segurança da União. O primeiro-ministro garante a Timor-Leste se ela enfrenta crise combustível. O primeiro-ministro garante a Timor-Leste se ela enfrenta crise combustível. O primeiro-ministro garante a Timor-Leste se ela enfrenta crise combustível. O primeiro-ministro garante a Timor-Leste se ela enfrenta crise combustível. O primeiro-ministro garante a Timor-Leste se ela enfrenta crise combustível.